Quem pode dizer ao júri por que está aqui hoje? Heard fez acusações contra mim. Meu ex-marido está me processando. Brutal, cruel. Isso é humilhante para qualquer ser humano. É tudo mentira. Heard mudou para sempre a vida e a reputação de Depp. Vocês verão quem é o verdadeiro Johnny Depp por trás da fama. Foi o Depp quem quis câmeras no tribunal. Ela não queria. Eu diria que é uma campanha de RP disfarçada em processo de difamação. E aí está o homem. Tem sido um circo de comentários de criadores de conteúdo, influencers. Didi, você pregou alguma peça? De jeito nenhum. Do meu lado da cama tinha matéria fecal humana. Isso deixou de ser uma notícia ou um processo para se tornar um momento cultural. Viu as pessoas tweetando e transmissões ao vivo. O que isso significa? Quando terá fim? Engage. O engajamento é fenomenal. Os vídeos podem ser manipulados e facilmente republicados. Somos influenciados por robôs que interagem com outros robôs. Johnny Depp está vencendo no tribunal da opinião pública. Eu nunca tive tanto medo. A encenação. Esse julgamento vai muito além de Johnny Depp contra Amber Heard. Por que tanto fascínio por esse caso? Porque são famosos pelos detalhes? O que o júri não viu? Ele me chutou. Não aconteceu. Mas nem sei em quem acreditar. Ai, pô, foi um tapa. O senhor Depp é sua vítima, não é? Não importa tanto os méritos jurídicos e sim a percepção do público. E isso nos leva à pergunta de fato. Qual é a verdade? Qual é a verdade? Queremos quem 하� ó Senate Presidente. Qual é o primeiro lugar? Qual é a verdade? 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma